Fabinho Sergipano, já tá na frente ali Bona chega pro Fabinho, ajeitou, boa bola, vem o Parnaíba, jogada ali dentro da área, vem o chute, tem desvinho GOOOOOOOL! O do Parnaíba, Fabinho, camisa número 11 Logo no começo do segundo tempo, 3 minutos Fabinho coloca o Parnaíba na frente, 1 a 0 pra cima do Curitiba O Parnaíba agora tem a vantagem, o Parnaíba nesse momento Tem o resultado que lhe dá classificação De novo o lance, o chute não saiu legal, mas o Fabinho tava ali Pra meter o pé na bola, jogar lá no cantinho, no pé da trave, lá foi pro fundo o gol André Lofredo É, um time conseguiu articular uma jogada, esse time foi o Parnaíba, o Ildelvando recebeu lá do próprio Fabinho Que fez o pivô e entrou na área, o chute não saiu bom, mas tinham 3 jogadores do Parnaíba dentro da área do Curitiba pra aproveitar a oportunidade O Fabinho foi quem colocou o pé ali Continuando ou não na Copa do Brasil, tem do estadual, tem a Série B e precisa ser outro time Insiste o Curitiba, não se entrega, vem pra dentro da área, olha a chance no finzinho, toque pro meio, vai pintar o gol! E aí, entrou! Não entrou! A arbitragem diz que não Os jogadores partem ali pra cima Do bandeiro, o Cristian Sorense Que diz que a bola não entra Tá marcado o escanteio pro Curitiba, que lance incrível, o Curitiba teve tudo pra empatar o jogo De novo a jogada, ó Levantamento, vamos ver, com atenção Bola escorada Não dá pra ter certeza se entrou totalmente Por esse ângulo agora Não entrou Olha só a defesa Defesa do César Que o César consegue, né? E apitou o árbitro Não, tá marcado um gol! Tá marcado Um gol pro Curitiba! Gol do Wilson, viu? O Wilson marcou depois da cobrança do escanteio Tá aí a repetição, Wilson de cabeça O goleiro do Curitiba foi pra área E tocou de cabeça Após a cobrança do escanteio O Curitiba empata o jogo Nos acréscimos Sensacional, hein? Sensacional, hein? Tudo igual e o Curitiba vai avançando pra segunda fase da Copa do Brasil Os jogadores reclamam O policiamento entrou em campo De novo O toque de cabeça Olha, o Wilson subiu Mas não foi o Wilson, hein? A bola foi escorada ali Pelo William Matheus O William Matheus O camisa 66 E terminou o jogo